Fala aí galera, eu sou o André, eu tô aqui na Queda Livre, em Boituva. Vou fazer um salto de uma garota meio maluca que veio aqui e disse que vai se jogar de um avião. É isso aí, Ana! E aí? Se jogar de um avião hoje? Bora! É esse o plano? É isso aí. Só fazer treinamento aqui, igual o que eu tava te mostrando. Você vai deitar de barriga pra baixo, de frente pra mim. Isso. Mão aqui, só pra gente treinar. Isso aí. Assim que sair do avião, colhe as pernas lá, junta um pouquinho mais o joelho. É que o carrinho rouba. Junta ele um pouquinho mais e é isso. Perfeito. Pra tocar no seu ombro, pode abrir os braços, olha pra câmera, sorrir, mandar beijo. Pode levantar, é só isso. E aí, Ana? Conta pra mim. Fácil? Fácil. Fácil, né? Eu garanto pra você que é fácil e rápido. Pode ser? Isso aí, galera. Seu André, vamos jogar essa maluca aqui de 4 mil metros de altura, mais ou menos a 250 por hora do avião. Ai, nem fala. Fechado? É isso aí. Vamos lá pra cima. Eu quero fazer o avião. Um abraço. Ô... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí, Ana, conta pra gente. Foi ótimo, amei. Irado, se divertiu. Parabéns, mandou beijão. Galera, faz que nem a Ana, não fica em casa e no sofá não. Tem que curtir uma queda livre aqui com a gente. Valeu. Valeu. E aí, valeu. Obrigado.